Música Fala moleques e moleques, beleza? Rezendível aqui Boas pessoal, sou Sercase Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui Salve galera! Aqui quem fala sou eu! O Will! Oi de bom que vocês, bom que vocês! Ah, então tá bom Oi turmão, só o Pok aí E bem galera, estamos aqui em mais um minigame pra vocês! Só ae! Não, deixa a gente fazer sozinho ele É velho, eu fiquei triste agora É, vamos fazer de novo, vai fazer de novo, vai Minigame pra vocês! Êêêê! Êêêê! Mas eu já tinha dito Êêê! Ninguém liga Do lado do Pok aqui começou a pular Que de felicidade, que legal Bom, galera, estamos aqui Em um minigame chamado Survival Jungle Sim, nós estamos numa jungle Para de jogar ovo, sou filho da mãe Caraca, começa a jogar ovo em mim O cara tá achando que é meu aniversário Essa foi a série, galera Bom, pessoal, estamos aqui numa jungle Lotadaça De Lucky Block Nosso objetivo aqui é sobreviver Cada um de nós Temos duas vidas, ok? Duas vidas mesmo E se a gente morrer pra Lucky Block A gente não perde a nossa vida Tá bom? O Keep Inventory está ligado Então se a gente morrer os nossos itens não vão ser dropados E temos um detalhezinho Um mod muito legal que chama Fanguid Que nos dá a possibilidade De ter um petzinho do nosso lado Um amiguinho do nosso lado A gente tem vários tipos de Pets, né? A gente tem aqui O cogumelinho do Mario Temos aqui o Chicken Chuck Norris e tal Cada um escolheu o seu Eu vou escolher o meu agora Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver o que, velho? Você acha que você vai ver? Vamos ver, velho Eu tô mostrando agora aquilo que eu escolhi Sai fora! Tô com o meu pai aqui, caraca, esse é meu pai Ah, Rezende sempre vai com mais apelão, né? Era óbvio Caraca, mas como assim mais apelão? Você tá com ele também, filha da mãe? Oh, deixa eu ver o meu segredinho Você fica com a sua não Desculpa os amigos, não Rezende, vem cá O que? Só quero falar Olha o pet do Wii Nossa, o cara não tá com o ocelote, né? Olha isso aqui Mano Meu Deus do céu Não, o cara ele tem o dom Mas ok, galera Então É um Basicamente um Survival Games Só que na Jungle Com esses pets E também com o Lucky Block E é muito importante Vocês lembrarem isso Duas vidas pra cada um Só que as vidas Só valem no PvP Ok? Então se cada um de nós morrer no Lucky Block Não conta a morte Beleza? Então vamos lá Fiquem aí nas posições Bora E... Tchau Já voltamos Já voltamos Bem galera Já separamos as causas aqui Vamos lá então Começar a abrir as nossas Lucky Block Primeira Oh my goodness Já pegamos uns diamantes aqui galera Então começamos bem aqui Opa, livro Poção 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 Galera Vale lembrar também Que não vai valer utilizar Luke Poção Unluck Poção Vale utilizar Só não vale utilizar Luke Poção Beleza? Bom Vamos aqui Nada Bob 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 Opa Opa Deixa eu usar a espada Nossa Peraí 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 Deixa eu usar Eu consigo matar esse Bob E pegar essa espada Ai Ai Deram um azar Deram um azar já Deram um azar Quero pegar Essa Espada Desse Filho Da mãe Vamos ver o filho vai dropar Vamos dropar a espada Beleza Beleza Balde Opa Opa Salva uma picareta Mais diamante Boa 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 Opa Uma picareta Opa Só O trigo Tava precisando Boa Boa Pegar esse daqui Dá pra fazer maçã dourada Tá ligado galera E é muito bom A flecha Opa Tô com tudo de Luke Já mano Caraca Nossa boa Nossa Caralho do Enema Beleza Tá Difícil Isso Opa Tô com muita sorte Juro Tô com muita sorte Meu Deus Tô com muita sorte Eu tô com muita sorte Feroz Drone to escape What 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 Eu não entendi nada Mas ok Ok Vamos ver Maçã Maçã Beleza Maçã Ok 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 Sim Opa Beleza Beleza Ai não Isso é bom do meu kit galera Eu tô com esse kit aqui Que ele vai Ele Eu não tô mudando pra Pra Coisa Não tô mudando pra O que ele falou Não perdeu não É Eu não tô mudando pra coisa galera Dando pra altura E eu dou esse pulão Gigante velho Que é muito bom velho Muito bom Vamos ver Ok Não vai valer look poxa galera Eu falei isso pra vocês né Beleza Então P pra caramba Vou pegar esse aqui Isso daqui Isso daqui Beleza Tô ficando bem Tô ficando bem Calma que eu vou pegar essa botinha aqui Essa botinha aqui eu quero Beleza Tô muito bem juro Eu tô muito bem O que que veio aqui Machadinho Deixa eu ver esse machado Quanto que ele dá de dano Deixa eu ver Ai caraca Sai fora Nossa senhora Que zumbi apelão Beleza Cadê a galera velho Cadê o pessoal Não faço ideia Não faço ideia Onde eles estão já Aqui Um bole Aqui Mais XP Mais XP Mano eu tô forte Eu tô forte nesse negócio Precisava de um peixe dourado Aqui Opa Mais uma dourada Diamante Diamante Vamos ver Vamos ver Aqui Beleza Ai Sério isso Cara Sério Como rir pra coisa Mano Caraca Boa 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 Perfeito 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 Vou guardar essa daqui Mano eu tô full encantado Tô full encantado velho Tô full encantado Quem tá ali Quem tá ali embaixo Eu vi alguém ali embaixo velho Eu vi alguém ali embaixo Luiz left the game What What Mas já voltou Já já voltou O que que é isso É um machadinho Valeu Pó Mais maçã Muita maçã velho Tô com muita maçã Muito Mano eu tô muito Ixi 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 Bom galera Voltamos aqui né Deu um pequeno lag Pra galera aí Então a gente teve que voltar Agora deu tipo O caso e o Luiz ficaram lagados Mas tudo bem né Bom eu vou pegar esses ouros aqui Que eles deixaram Eles tão deixando ouro Pra caramba velho Eles tão deixando muito ouro velho Vamos ver Ovo de dragão Nada Nada Beleza Bom Caraca Duro que essas ovelhinhas Elas confundem muito né velho Caraca O Luiz morreu agora Beleza Ai morri também Caraca Morri também Deixa eu dar um barra kill em mim Que eu não morro de altura né Deixa eu dar um barra kill Beleza Bom O que eu vou fazer velho Eu vou fazer Muita maçã dourada agora galera Muita maçã dourada Vocês não tão ligado Vocês não tão ligado O quanto que eu vou fazer Ó Tenho duas aqui Que eu tinha Opa Que eu tinha pego aqui agora Pô Quando eu tinha cortado Eu peguei no Eu peguei no que bloco galera Aqui Aqui Beleza Fizemos set Sete Sete Os caras tão com o Wither mano Caraca Aqui Meu Deus Tô com muita maçã Poção de força Poção de força Poção de força Caraca velho Tô com muita poção de força galera Beleza Tô muito forte Tô muito forte Sério Tô muito forte Tô vendo explosão por aqui Quem que é ali Precisava de mais pérola do Winderman galera Mais pérola do Winderman galera Mais pérola do Winderman Ele é essencial pra nós Diamante Mais diamante Precisava de pérola 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 Mano Usaram um Wither mano Coisa Me deu um hit Quem que me deu um hit Posso saber Quem me deu um hit Posso saber Quem me deu um hit Beacon Isso Não Não Caraca Onde que tá Mano Tinha um hit Tinha um hit Tinha que tirar Ih Luiz Ih o Luiz sumiu Ih o Luiz sumiu Ih o Luiz sumiu Ai Luiz Ai Luiz Que coisa chata Que coisa chata Ah Luiz Tchau Luiz Tchau Luiz Eu não quero te matar novamente Tchau 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 Eu acho que não valeu Ui tem um look poussing aqui Eu acho que não valeu Por causa do foguinho Sai Luiz Sai Luiz Eu não quero te matar Sai Sai peixe Não quero te matar Sai Luiz é real na poção Ah ele tá com poção Ele tá com poção Ele tá com poção Ele tá com poção Tchau 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 tchau, man.. mano eu matei ele sem querer velho caraca mano eu dei uma espada só no luís mano caraca velho muito forte olha o luís de novo sai peixe sai peixe, vamos jogar lá pra trás, que eu não quero engrolver com o preso agora não Beleza, beleza, beleza Sai, bando de aranha chata Quem tá ali? Ninguém Caraca, duro que minha armadura tá acabando já, né, velho? Putz, minha armadura tá acabando Vamos pegar mais armadura que senão a gente tá ferrado, velho Aqui Diamante Mais bloco de ouro Mano, os caras deixam bloco de ouro assim, tipo Muito fácil de pegar, tá ligado? Outro bloco de ouro Bele Vou dar um hit no resente Vou dar um hit no resente Dá com a picareta mesmo, vai Só pra zoar ele Só pra zoar ele, só pra zoar ele Vem resente Vem resente Oi resente Oi resente, oi resente Oi resente Corre memo Corre memo Corre memo Corre mesmo Ai, ai, cadê ele? Eu vou embora, vai Eu vou embora daqui Tchau, rezende Opa Mesma espada que eu tenho Beleza Nada Aqui 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 E aqui Nossa Caraca, veio mais ouro LOL LOL Mais uma Coisa chata Coisa chata Ovo de dragão Mais coisa Opa O Iferóis Olá, Iferóis Eu quero jogar um jogo Só um hitzinho e sai Só um hitzinho e sai Só um hitzinho e sai Tchau 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 Bom, galera A gente vai ficando com esse episódio por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, já sabe Deixe aqui Like Que é super importante Para o vídeo E para o canal Hoje eu vou mostrar mais alguns vídeos no canal Então confiram Beleza E é nóis Ok Então é isso aí Deixe aqui Like Que é super importante E é nóis Galerinha Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau